O homem é gostoso amar e ser amado Voltar de manhã, ter você do ar Ter alguém especial Não tem sentimento igual E possa explicar Essa é a parte que mais dói, viu? E possa explicar E aí, meu filho? Só me restou a viola A mulher foi embora E levou tudo outra vez Veja o que ela me fez Ela me abandonou Porque suspeitou que eu tenho outra Não lembro o que fiz Não sei se me perdi Nas curvas de outro corpo Eu sou aquele capagete Sem vergonha que não te merece mais Calma, amor Não lembro o que fiz Não sei se me perdi Nas curvas de outro corpo Se ela não voltar Vou me perder de novo Só me restou a viola A mulher foi embora A mulher foi embora E levou tudo outra vez Veja o que ela me fez Veja o que ela me fez Veja o que ela me fez Ela me abandonou Não sei se me perdi Não sei se me perdi Nas curvas de outro corpo Se ela não voltar Vou me perder de novo S.S.S.A. Vídeo S.S.V. Silva Outra vez